Toma Toma We're so ambitious Toma Norma I just want to be the one to love É o C.J. Forte abraço We're so ambitious Yeah Toma Toma I just want to be the one to love Toma Toma Com a addition Toma 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 Com a addition Toma 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 Ela me falou que é rave, bebida, que é barra pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que é rave, bebida, que é barra pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber e eu tomo uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de navinha É na monta do biribau que ela vai no pau É na monta do biribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... E pras golpista da favela, já tô explicando Pras golpista da favela, já tô explicando Solteiro eu me deito, sem chifre me levanto E no bailão de ponta a ponta eu vou chapando Solteiro eu me deito, sem chifre me levanto E no bailão de ponta a ponta eu vou chapando E no bailão de ponta a ponta eu vou chapando E no bailão de ponta a ponta eu vou chapando Aí DJ, o sol não pode parar, hein? Olha quem chegou É a tropa da danada que chegou pra esculaxar Esculaxar DJ, comando o som, ela não consegue parar O movimento que elas faz, é fora do normal Cala por ser, por ser, por ser, por ser, por ser, pra atras Cala por ser, por ser, por ser, por ser, por ser, tá pra atras Olá por ser, por ser, por ser, por ser, tá pra atras Ela gosta de chacoalhar, coalha, 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 coalha Essas minas são demais Caraca, você poma, você poma, você tá pra trás Caraca, você poma, você poma, você tá pra trás O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com o bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Hoje é socadão na tua tchaca, naquele pique Vou pagar com o bom pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha que hoje o papai tá chique Vou pagar o bom pra te levar pra suíte Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, chupa, chupa Chupa, garota Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, chupa Chupa, garota Ah, tac número, tac número, tac número, tac número, maré Tô abes e fera Tô abes e recuo Toma suggested tac número, maré XJ, forte abraço!